Enche-me até transbordar, eu nunca vou me saciar, enche-me de ti. Isso me deixa nervoso. Pessoal, eu recebi um convite muito especial do Pleno News para participar de uma palavra e uma música. Então, bora pessoal, eu me lanço, vamos ver, minha alma. Minha alma canta, minha alma canta. Não, não, como é que? Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Minha alma canta, 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 minha alma É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas Deus está vendo, cara. O ungido. O ungido. Eu vou pedir para os universitários. Não. Ainda não. Então, vamos lá. Que maldade você fez comigo. É desanimar. Desanima dessa provação, irmão. Puro. Puro. Este é assim, vem cá, 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 ajuda papai, vai. Puro. Eu não sei puro. Não sabe puro? Mas eu acho que eu tenho uma carta na manga. Poliã, vem cá, 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 vem cá. Eu não sei puro. Enche-me. Até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti. Enche-me. 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 Rega suas mãos. Rega sua voz. Obrigado, filha. É isso aí, gente. Maranata. Ah, isso é fácil, gente. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Enche-me. É melhor para a parte do Maranata, né? Tem que falar o Maranata. Que lindo, cara. Que atitude, Nicole. Maranata. É arde. É arde. Vem aqui. Sim, sim, sim. Pedindo o resgate. Vamos ver. Solta. Vai. Que orou? Eu não sei. Arde. Gente, eu não sei. Arde outra vez. Não sei. Tem alguma coisa assim. Arde outra vez. Eu não sei. Deixa queimar, deixa queimar. Arde. Não. Esse bagulho não procede, não. O que é? Mudado. 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 Eu sei que Esther sabe uma música que fala de mudado. Não, eu sei mudaste. Não, não adianta. Verbo. Verbo. O verbo vivo que desceu do céu. Tem alguma coisa assim. Tem uma música assim. O verbo vivo que desceu do céu. Quem canta? Não sei. Tem alguma coisa assim. O verbo vivo que desceu do céu. Alguém pode nos ajudar aí, por favor? Não. Não tá, não. Não sou melhor. Nos perdoe. Ovechame. A nossa performance. Perfomance. Terrível. Horrorosa. Mas... Nenhuma. Acertamos a alma. Então minha alma. Eu falei minha alma. Minha alma. Minha mãe seia por ti. Minha mãe seia por ti. Minha mãe seia por ti. De novo, cara. Até a próxima. Até a próxima.